Sempre que eu converso com outros treinadores, especialistas e colegas da AIR, a gente acaba ficando assustado com a quantidade enorme de donos que procuram a gente para resolver problemas de comportamento em cães, que não teriam esses problemas se lá atrás tivesse sido feito um trabalho de socialização bem feito. Os cientistas falam há muito tempo. Das três semanas de vida aos cinco meses, é o período principal da vida do cachorro. É onde ele vai aprender o que é uma ameaça, o que não é, o que é bom, o que é ruim, o que faz mal e o que não faz. Então é durante essa fase que os treinadores recomendam que você coloque, apresente para o cachorro o maior número possível de pessoas, de cachorros e outros bichos, de barulhos e cheiros, de ambientes e lugares e de objetos do dia a dia. Se você por algum acaso não oferecer essas cinco coisas principais durante a fase de socialização, pode ter certeza, lá na frente quando o seu cachorro tiver um ano, um ano e pouquinho, ou às vezes até menos, a chance de você ter um problema de comportamento ali é muito maior. Não acredita no que eu estou te falando? Então dá uma olhadinha na opinião de treinadores de outras partes do mundo. E nós temos muitos clientes que têm compras, que não têm experiência com os dogs, e que eles têm exibido sintomas de medo, ou de frustração no leite, porque eles não entendem como se interagir com a dog propriamente. Nós vemos mais casos de comportamento de comportamento em jovens e adultos, porque de pobre socialização, de qualquer tipo de doença que ocorremos, que nós temos visto até agora. Porque você pode usually pick up a biting dog, oh, uma boa seis meses antes que isso acontece. Você sabe, quando eles são três meses, eles são slow de aproximar, eles duckam their head quando você reach for, eles se estrago quando você handle, você sabe, isso tipo de coisa. Isso é muito fácil. E aí, então, quando eles são seis meses ou seis meses ou seis meses, então ele se tornou um nipo, então um biter. Então, isso é o que isso é tudo, mas mais importante do que a pular classe, é que o pular é socializado em casa antes que ele seja três meses ou seis meses.